Fala galera! Se inscreve no canal, compartilha, comenta e tamo juntos! Vitória se despede de 2022 com 32 jogadores contratados, quase 3 times inteiros sem janela de transferências por disputar a Série C, diretoria só parou de trazer reforços quando foi punida pela FIFA a temporada chegou ao fim para o Vitória ainda em setembro. Mas se engana quem pensa que a redução de meses hotéis fez a diretoria se movimentar menos no mercado de transferências. O rubro negro se despede de 2022 com 32 jogadores contratados, quase 3 times inteiros. Vale destacar que os jogadores foram contratados entre duas punições da FIFA. A diretoria iniciou 2022 impedido de registrar jogadores, resolveu o problema nas primeiras semanas do ano, mas após a chegada dos 32 reforços, voltou a ser notificada pela entidade máxima do futebol. Fábio Mota foi questionado sobre o alto número de contratações, mesmo em meio a um cenário de crise financeira na Toca do Leão. Quando assumiu o clube, todos os jogadores que estavam foram dispensados, nós não tínhamos elenco. Ficamos sem um único jogador, a não ser os meninos da base. Nós tínhamos uma punição, em que tínhamos 14 dias para montar uma equipe. É humanamente impossível fazer algo na vida sem planejamento. Ainda mais no futebol. Mas ou montávamos uma equipe ou jogávamos o baiano com o sub-20 e correríamos outros riscos maiores, disse Fábio Mota. Nós fizemos as primeiras contratações pela necessidade. Elas teriam que ter sido feitas. Sabíamos dos riscos. E aí eu devolvo-do a afirmação. A partir do momento em que conseguimos pagar o Walter Ball e tivemos tempo para contratar, trouxemos Dionísio, titular, Dalton, titular, Sanchez, titular, Rafinha, titular. O nível de contratação subiu bastante porque tivemos tempo e planejamento para contratar, completou o presidente. Primeiros nomes. A primeira contratação foi Guilherme Queiroz. O atacante foi anunciado pelo clube ainda em dezembro do ano passado, quando a diretoria rubro-negra corria contra o tempo para driblar a citada punição da FIFA e registrar reforços. Queiroz e outros oito jogadores contratados em 2022 deixaram a toca antes do fim do ano. Por conta do impedimento de registrar novos jogadores, o Vitória trouxe 14 reforços ainda antes de acertar com um treinador para a temporada. A situação foi motivo de queixa por parte de Dado Cavalcante, primeiro dos quatro nomes a comandar o Leão em 2022. Fala galera! Se inscreve no canal, compartilha, comenta e tamo juntos!